A quinta-feira será de sol com muitas nuvens e não deve chover. Em Poços de Caldas a temperatura mínima prevista é 14 e a máxima chega aos 26 graus. Em Botelhos a mínima também será 14 e a máxima 27 graus. Em Campestre a temperatura cai um pouco, a mínima será 13 e a máxima não passa dos 25 graus. A CIDADE NO BRASIL